Olha, pessoal, o Jack, ele gosta de tirar a paciência da gente. Agora há pouco eu conversei com ele. Jack, você tá na hora de dormir, porque amanhã você tem que levantar cedo pra ir pra escola. Primeiro vai ter que tomar um cafezinho pra não ficar lá enrolando na escola, porque às vezes ele quer ir pra escola e fica lá enrolando, né? Fala, ah, eu vou lá na cantina tomar um cafezinho, não sei o quê, comer um biscoitinho, e fica enrolando pra entrar dentro da sala de aula. Aí depois a diretora fica falando assim, ó, o Jack aqui tá se atrasando. Mas é por causa disso, ele chega cedo na escola. O problema é isso aí, entendeu? Quer ir lá pra cantina pra ficar comendo, merendando. Para, rapaz, você quer ir pra escola ou só pra merendar? Ah, você tem que estudar. Aí o que acontece? Você vai ter que levantar cedo pra poder não perder o ônibus e também tomar um café aqui em casa. Pra depois não ficar falando, ah, o bicho sai de casa com fome. Fome nada, ó, a barriguinha dele aí, ó. A barriguinha dele cheia. Isso aí não é fome não, rapaz, isso aí não é fome não. Você presta atenção, tá na hora de beber e já ir dormir. Se não, vai acontecer o quê? Tirar nota baixa e nós não vamos mais sair. Isso que é a verdade, viu? Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Não, 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 não.